Yeah! O gatos! Hã! O da Uarra! Kassa! Chassa! O que é isso? Você quer dizer isso? não quase pode ficar mais um pleino mas quando ele não se faz o nosso chávez para o nome do D.E.A.J.E.A.J.E.A.J.E-E para trazer alguém que vai acontecer e diz o queнимou o que vai acontecer é o que eu estou falando porque nós estamos uma vez de uma vez de uma vez de uma vez de uma vez na semana ela chamou a mulher depois de uma mulher e eu chamou e nós chamou E aí, nós fizemos um problema de ser um problema E aí, nós fizemos um problema naquele dia e aí, assim... E aí, nós fizemos um problema em 2007, E aí, eu fizemos um problema de terraso e eu fizemos um problema Se você sabe que tem um problema, a gente vai chegar e virar a fazer alguma coisa Não se juntar a estúria, a Europa, a Tupis, a Rokkan Não se juntar a estúria, não se juntar a fazer uma coisa Não se juntar a coisa e vamos fazer uma coisa E então ela chegou de 30 minutos como o pessoal, a cerca de 30 minutos de um dia. E vamos lá de calcão com o meu irmão. Por isso é tão boa, então isso parece no meu irmão. Você pode arredir, vamos lá, vamos lá. Então é assim que ele está fazendo esse salão. O que é que eu estou fazendo com o que eu acho? O que é que algumas pessoas estão fazendo isso. O que você acha? é o fluxo E aí E aí E aí E aí E aí Música Eu acolstar algo de mirar mas o pago STRUÇMAS EM NOMA DE parallelo E-MAKO SEIHADE E a-CEIRA DIAIO E a-CEIRA DIAIO E-MJADORE E Embroque-foque-la-huri E-M-O-RU-ROA O-M-O-RU-E-ME-DE-CEKDM E-M-O-R-E-E-IO-RE-LE-TE-RD Transcrição e Legendas Pedro Negri